Não é só lá, é lá, mas não só lá que a fome avança no Brasil. Em 2022, estudos sobre o avanço da fome no Brasil trouxeram alguns resultados divergentes sobre o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Tem muita gente passando fome ou sem saber se vai ter o que comer no café da manhã, no almoço ou no jantar, tem. Mas qual é o número? Onde estão essas pessoas? Isso gera divergência e acaba se transformando em argumento político. Um diz que tem muita gente, outro diz que não tem tanta gente assim. Bom, o presidente Lula já reiterou que o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Segundo a agência da ONU, são 15 milhões de brasileiros. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, 77 milhões. A CNN analisou as pesquisas divulgadas por algumas instituições para entender por que há tanta diferença entre esses relatórios, 33, 15, mais de 70. Para entender por que os números oscilam, a gente tem de explicar primeiro, e tem reportagem detalhadíssima no portal da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br, um trabalho de toda a nossa equipe, coordenado pela Fernanda Pinotti. Brasil tem 33 milhões passando fome, como disse Lula, entenda divergências de números. Cada instituição entende a ideia de fome de uma forma. Então, daí a gente já tem a primeira explicação para a divergência dos números. O que as pesquisas trazem em comum é que tem muita gente e aumentou o número de pessoas com fome, de pessoas em estado de insegurança alimentar. Então, os números divergem, mas são escandalosos sob qualquer ponto de vista. A reportagem completa para você entender qual é o critério que cada instituto usa, por que é que usa um instituto determinado critério e não outro que é utilizado por outro instituto. Tudo isso está absolutamente detalhado aqui na nossa reportagem. Mas a conclusão, minha gente, é essa. Sendo 15, sendo 33, sendo mais de 70, é claro que faz uma diferença brutal, porque fica mais fácil resolver o problema quanto menos gente estiver passando fome. Mas mesmo que a gente abrace aqui o número mais baixo dos colocados à nossa disposição, 15 milhões de brasileiros e brasileiras é gente demais, sem conseguir se alimentar. É mais do que toda a população da maior cidade do país, a cidade de São Paulo. 8 e 6. 8 e 6.